Nesse tom, pode, né? Pode, pode falar nesse tom, tá ótimo. Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. A gente vai fazer aqui, nessa tarde, a 40ª live desse ano de 2022. Hoje a gente vai tratar do tema Transação Tributária na Receita Federal com o nosso colega Humberto Matsuda. É um prazer estar com você aqui, Humberto, para falar desse tema tão importante para os nossos colegas contadores, né? Sobre essa transação que vem contribuindo também poder quitar sua dívida com a Receita Federal. Vou falar um pouquinho aqui do currículo do nosso palestrante, o Humberto. Ele é Auditor Fiscal da Receita Federal, é graduado em Ciências Contábeis, é nosso colega contador. Ele também é graduado em Ciências Econômicas e é pós-graduado em Educação Fiscal e Cidadania, que é uma área também muito legal. A gente vai atuar junto, viu, Humberto? Vamos fazer um convite ao vivo aqui para a gente atuar junto também, junto à nossa Comissão de Responsabilidade Social e de Cidadania. Vamos fazer uns projetos aí. Então, Humberto, o tema é muito interessante. Então, quem quiser fazer pergunta, pessoal, fica à vontade. A gente vai estar copilando as perguntas aqui no YouTube, né? para poder passar para o Humberto no final da palestra. E como o tema é muito bom, ele pode trazer algumas dúvidas. Fica à vontade, viu, Humberto? Eu te passo a palavra para você começar a já falar desse tema importante para nós, contadores. Fica à vontade, Humberto. Boa tarde, Henrique. Mas é um prazer estar com você mais uma vez. É um prazer estar com todos que nos assistem nesse momento. Uma ótima tarde, terça-feira, dia 25 de outubro a todos. Que Deus abençoe a todos. É muito bom estar com vocês. E vamos falar hoje desse tema importantíssimo para a Receita Federal do Brasil, para os contribuintes, para os contabilistas que os auxiliam, que fazem o trabalho para eles, são seus patronos, e para a sociedade em geral. Podemos dizer que a transação é um instituto que traz um processo de ganha, ganha, ganha. Ganha a Receita Federal do Brasil, ganha o contribuinte e ganha a sociedade brasileira, que tem mais recursos à sua disposição. Então, nós estamos falando de transação. Agora, o que é transação? Vamos falar de transação tributária. Transação para fins tributários é o quê? É uma modalidade de extinção do crédito tributário. Está previsto no artigo 156, terceiro, da Lei nº 5.172, de 1966, que é o Código Tributário Nacional. Uma lei ordinária, mas que tem força de lei complementar. E desculpe aos colegas que nos ouvem, contabilistas, que já sabem disso, mas é bom a gente falar, afirmar isso para colocar mais nas nossas cabeças essa situação. Então, é uma forma de extinção do crédito tributário. E a lei faculta? Qual a lei? A própria Lei nº 5.172, de 1966, CTN, em seu artigo 171, faculta, possibilita a realização de transação pelas entidades envolvidas. Quem são? A União, Estados, Distrito Federal, Municípios. Por muito tempo, a Receita não possuía essa possibilidade de efetuar transação tributária. A Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020, trouxe as condições requisitas para que a União, as autarquias, suas autarquias e suas fundações pudessem realizar transações com os devedores e as partes adversas para resolver o litígio relativo a cobranças de créditos da Fazenda Pública, sejam de natureza tributária ou não tributária. Só que essa lei, na sua raiz, não permitia à Receita Federal do Brasil realizar transação. Quem podia realizar transação neste momento? Somente à Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas veio a Lei nº 14.375, mais recente, de 21 de junho de 2022. E é interessante que nesta data é a data do meu casamento, 36 anos de casamento. Então, lembro bem desta data, 21 de junho de 2022. Lei nº 14.375, introduziu o artigo 10A da Lei nº 3.988, de 2020, permitindo à Receita Federal realizar transação, propor transação ou receber propostas de transação de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal, seja de forma individual, por adesão ou por proposta de iniciativa do devedor, do tributo. A Receita Federal do Brasil regulamentou as formas de transação, a realização de transação de créditos tributários que estejam sob sua administração, quando expediu a portaria nº 208, de 11 de agosto de 2022, mais recente ainda. Então, essa portaria veio trazer especificações para que a Receita pudesse realizar a transação tributária. Quais são os objetivos da transação dos créditos tributários? Viabilizar a superação da momentânea dificuldade econômico-financeira, a crise existente, junto aos setores que atuam na geração de emprego e renda, realização de negócios. Afinal de contas, nós passamos por fases difíceis, de Covid, depois veio a guerra, tantas dificuldades que ocorreram. Então, a transação visa superar este momento de tamanha dificuldade em segurança econômica, com trazer fonte de recurso para o Estado, assegurar a cobrança de créditos tributários que estão difíceis de serem cobradas, para equilibrar tanto o interesse da União quanto dos contribuintes. Neste momento, o processo ganha, ganha. Ganha a União, ganha o contribuinte. Mas falo concreto aqui que ganha também a sociedade brasileira com tudo isso. também assegurar uma forma menos gravosa de cobrança para a União. Afinal de contas, não é fácil você cobrar um crédito tributário dentro da própria Receita Federal do Brasil, pois, se não houver condições de receber, tem que encaminhar para a Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição do crédito tributário em dívida ativa da União. E é um processo mais custoso ainda. Então, facilitar o recebimento dessas dívidas tributárias. Asegurar também uma forma menos gravosa de cobrança para a União, já falei, para os contribuintes também. Uma forma mais econômica dele pagar seus tributos. Asegurar os contribuintes em dificuldades financeiras para uma nova chance para a retomada de quê? De cumprir voluntariamente as obrigações tributárias. Essa questão do cumprimento voluntário eu enfatizo demais, como educador fiscal que sou. Olha só, gente. Quando nós temos leis, normas que exigem, ou atuações fiscais que exigem, o recorimento, o pagamento do tributo pelo contribuinte, ele está sendo levado aos pofres públicos ou por temor à lei, às normas ou pelas ações fiscais existentes. Mas, quando falamos em voluntário, é quando o contribuinte pega o seu recurso, que pertence à sociedade, seu recurso assim, está nas mãos do contribuinte, quem vai em recurso pertence à sociedade. Ele leva de coração para a sociedade, que entende que aquele tributo pertence a todos os cidadãos da sociedade, não lhe pertence. Esse é o cumprimento voluntário, por amor à sociedade. Amor à sociedade a qual pertence. Então, até este momento está difícil pagar, então vamos acertar a vida do contribuinte, depois, quando o contribuinte começa a cumprir de coração, voluntariamente, o cumprimento, a satisfação desses tributos. Às vezes é difícil você pensar, pô, a pessoa leva de coração, não leva muitas vezes, leva com raiva, mas é preciso mudar essa cultura da gente. Precisamos mudar essa cultura. E a transação vem ajudar nesse sentido. São modalidades de transação dos créditos tributários em contencioso administrativo fiscal que estejam sob a gestão, a administração da Receita Federal do Brasil. Então, temos a transação por adesão à proposta da Receita Federal. Temos também a transação individual proposta pela Receita Federal do Brasil e também a transação individual proposta pelo contribuinte. Esses itens dois e três existem no formato simples também, como vamos dizer mais adiante. A transação poderá ser realizada, então, na pendência de impugnação, recurso, petição ou de reclamação administrativa. Então, se existirem, não tenham sido impugnados, não estejam recursados, não tem alguma petição envolvendo alguma decisão administrativa, esses não poderão ser objetos de transação, tá, gente? Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, não, qualquer crédito tributário, então, pode ser objeto de transação? Não, esses que estiverem na pendência impugnação, recurso, petição ou de reclamação administrativa. Enquanto não concretizada, não realizada, cumprida pelo contribuinte aceita pela Receita Federal do Brasil, a proposta de transação, né, nas modalidades, não suspende a exigibilidade dos créditos tributários que nela estão alcançados, tá? Mas, nas propostas de transação por adesão e também na transação individual proposta pelos contribuintes, as partes poderão acordar que haja suspensão, tá, dos prazos processuais no contencioso administrativo, enquanto não seja assinado, seja subscrito o respectivo termo e também cumpridos os requisitos necessários para a sua aceitação. Agora, a transação que envolve o pagamento dos créditos tributários envolvidos por meio de parcelas periódicas, a concessão de moratória, tá, suspendem a exigibilidade dos créditos transacionados enquanto perduraram o acordo. Por que que falamos isso? Está na norma. Suspende. Eu disse no início que a transação é meio extintiva, extingue os créditos tributários. Mas, enquanto houver parcelamento, moratória que leva para frente esse pagamento, recolhimento de tributo, cai na espécie de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Também está previsto o CTN, Código Tributário Nacional. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Reclamações apresentadas na justiça como parceramento da moratória também. Então, até que se cumpra totalmente, fica suspenso. Extinto somente estará após pagamento de toda a dívida. Percebem? Mas a transação como instituto é meio de extinção, mas só que está havendo transação com parcelamento ou moratória. Correto? E os créditos dos tributários transacionados então somente serão extintos quando integralmente cumpridos todos os requisitos previstos no momento da aceitação do acordo. Agora, o requerimento da adesão suspende a tramitação do processo administrativo. A critério exclusivo do critério da R&B, então, poderá ser exigido o pagamento de uma parcela mínima como condição para que ocorra a adesão, tá? E a manutenção dos avoramentos, garantias que existem aos créditos que são transacionados quando a transação abarcar o quê? Parcelamento, moratória ou diferimento. oferecimento de desconto a R&B que vai oferecer agora essas concessões ao sujeito passivo. Oferecimento de desconto aos débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Depois, nós vamos falar o que são créditos irrecuperáveis. Aqui falamos débitos, mas são créditos disputados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. A possibilidade de parceramento, possibilidade de ferimento ou monatória, a flexibilização das regras para aceitação, bem como a sua avaliação, substituição e liberação de arrolamentos e garantias, bem como a possibilidade de utilização de créditos líquidos e certos que, por acaso, contribuinte possa ter em desfavor da União como decisões judiciais ou pecatórios federais existentes. Também a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal em relação ao IRPJ e da baixa de caldo negativa da CSLL até o limite de 70% de saldo remanescente após os descontos que houver. Então, esses descontos que são permitidos no IRPJ e na contribuição social sobre o lucro líquido, depois pode-se o quê? Utilização de créditos e prejuízo fiscal até o limite de 70% sobre este saldo remanescente. Vedações na transação, agora o que é proibido ter na transação. Redução do montante principal do crédito tributário. Sempre o juízo da possibilidade de utilização do prejuízo fiscal e da base de caldo negativa prejuízo do IRPJ e da base de caldo negativa da CSRL. Então, isso pode utilizar mesmo para reduzir o montante principal. De regra, não se pode reduzir o montante principal somente juros, multas e outros acréscimos incidentes. Também é verdade, redução superior a 65% do valor total dos créditos custa-serem transaccionados. Exceção, tem a redução máxima de 70% para quem? Pessoa natural, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, para santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e demais organizações ou sociedades civil, conforme prescritas na Lei de 2019-2014 e também para instituições de ensino. Para essas, pode ser 70%. utilização de créditos de prejuízo fiscal e baixa de palco negativa da CSRL em valor superior a 70% do saldo a ser pago pelo contribuinte. Também está vedado. Concessão de prazo de quitação de créditos superior a 120 meses, mas sim se tratando de pessoa natural, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, santas casas de misericórdia, sociedades cooperativas e aquelas organizações de sociedade civil, instituições, de ensino, pode-se ampliar esse prazo para 145 meses. Então, aumenta-se o prazo para essas entidades. Envolvimento de valores de organizações por tempo de contribuição confessadas nos termos do que define o artigo 45-A da Lei 8.212-1991. Esse valor também não pode ser objeto de transação. Envolvimento de valores devidos em decorrência de restituições pagas indevidamente quanto de natureza financeira. O que é valores de restituições pagas indevidamente quando se transforma em quanto de natureza financeira? Você possui uma restituição percebida na declaração do imposto sobre a renda da pessoa física, só que essa restituição foi feita indevidamente. A receita vai cobrar esse crédito que foi devolvido indevidamente, mas isso não é mais crédito tributário, é um crédito financeiro. deixou de ser tributário na medida que foi para fim de restituição. Foi restituído indevidamente, mas não é mais nada tributário, é de natureza financeira. Então, esse valor que é devido pelo contribuinte para a Receita Federal não pode ser objeto dessa transação. Também é vedado envolvimento de créditos tributários que sejam objetivos de acordo de transação que sejam celebrados pela Advocacia-Geral da União. O que é tratado da Advocacia-Geral da União é de lá. Os créditos tributários que se encontram já na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional devem ser transacionados lá, já são transacionados há muito mais tempo. Nós vamos ver a partir de quando entrou em vigor para a Receita Federal do Brasil. E envolvimento de devedor quanto mais. Então, aquele devedor que é quanto mais sempre está devendo, esse não pode ser objeto de transação. para a aceitação da transação individual ou por adesão, conseguem separar já essa questão? Então, nós temos a transação individual que pode ser proposta pelo contribuinte, proposta pela Receita Federal do Brasil e também a transação por adesão à proposta oferecida em edital pela Receita Federal do Brasil. Então, nós temos aqui que os créditos do Estado contencioso administrativo está observada a mensuração do grau de recuperabilidade existente. Em relação ao quê? A temporalidade do crédito tributário, as situações das garantias dos créditos tributários existentes, parcelamentos que estejam ativos ou já rescindidos. Então, tem que se ver tudo isso histórico do contribuinte. como é que estão as garantias? Como é que é a temporalidade desse crédito tributário? O sujeito já fez muito parcelamento? Tem muito parcelamento em andamento? Já rescindiu muitos parcelamentos? Porque tem gente que faz parcelamento, paga duas parcelas, paga somente a primeira e depois para de pagar e é denunciado do parcelamento? Tudo isso é visto, gente. Expectativa de êxito nas cobranças administrativas. O custo da cobrança administrativa, às vezes é muito alto o custo da cobrança administrativa. Mais uma vez, o histórico de parcelamentos e a situação econômica e a capacidade de solvência do sujeito passivo. Classificação dos créditos dos tributários de forma decrescente. Na contabilidade, temos no ativo a ordem decrescente de liquidez, não é isso? e no passivo ordem decrescente de exigência. Aqui vamos lá nos créditos de forma decrescente. Então, créditos tipo A, créditos com alta perspectiva de recuperação. Créditos tipo B, créditos com média perspectiva de recuperação. Créditos tipo C, créditos considerados difícil recuperação. e créditos tipo D, créditos considerados irrecuperáveis. Agora, o que são créditos irrecuperáveis? São créditos tributários que já estejam constituídos há mais de dez anos. Aqueles débitos de vendedores que se encontram falidos, que se encontram em liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial e aqueles que se encontram em intervenção extrajudicial. também débitos de titularidade de pessoa jurídica com cadastro nacional da pessoa jurídica abaixada, inato, suspenso e também débitos de pessoas físicas falecidas. Isto, pessoas, são os créditos irrecuperáveis, considerados créditos irrecuperáveis. Ora, estão constituídos há mais de dez anos, não é tão fácil recuperar. Às vezes, o sujeito passivo não paga, já não tem mais bens para oferecer também a penhora, nem nada. Mais ainda, devedores que se encontram em situações de falência, liquidação de recuperação judicial, extrajudicial ou nessa questão de intervenção extrajudicial e pessoas jurídicas com serem PJ baixadas, inato, suspensos, também pessoas físicas falecidas, já morreram. Não é fácil receber. Alguém pode pagar por isso ainda. Então, o que se procura é tentar receber. transação por adesão proposta da Receita Federal do Brasil. Então, a proposta de transação por adesão será realizada mediante publicação de edital pela Receita Federal do Brasil. 1º de setembro de 2022 foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União os editais de número 1 e 2, ambos de 31 de agosto, tornando pública a proposta de adesão à transação do Contencioso Administrativo Fiscal. Olha só, gente, o edital número 1 trouxe a possibilidade de transação de os créditos tributários irrecuperáveis. Nós falamos de créditos irrecuperáveis agora há pouco. E também de pequeno valor, o edital número 2, número 2, tá? Destinada a quem? pessoas naturais, microempresas e empresas de pequeno porte. Isto é parte do edital número 2. Então, 1º de setembro de 2022 foram publicados estes dois editais. E, a partir deste momento, as pessoas poderão fazer o quê? A adesão, tá? A adesão. E as adesões à transação desses dois editais encerram-se até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do dia 30 de novembro de 2022. Nós estamos fazendo essa live hoje, não é? Mas, olha, falamos para vocês, nós fomos à imprensa início de setembro para falar sobre o assunto, chamando, concramando as pessoas. Temos entrevistas na televisão, no Bom Dia Goiás, no Jornal da PUC, após o almoço, e enviamos para toda a imprensa de Goiás essa notícia. Olha, gente, está aberta a proposta para adesão, aliás, transação para adesão à proposta da Receita Federal para que as pessoas possam fazer essa adesão até 30 de novembro de 2022. Então, quem tiver interesse, faça, já que não tem outras formas de fazer transação, mas essa é muito boa. Então, quem tiver interesse, faça, falamos isso, e é muito importante que as pessoas procurem, ainda tem tempo, nós estamos aqui no dia 25 de outubro, tem mais de um mês, tem mais de um mês. Agora, o digital de transação número 1, relativo aos créditos tributários irrecuperáveis, proporcionou os pagamentos dos débitos das seguintes formas. Então, o pagamento da entrada correspondente a 12%, o valor total do crédito tributário, sem reduções, que no caso, dividido em 12 parcelas mensais sucessivas, vencíveis no último dia de cada mês, e devendo a primeira parcela ser paga até o último dia do mês de adesão. O restante, olha só, parcelado até 60, parcelas mensais sucessivas, com redução de 65%. Olha só, sobre o valor da multa, juros e demais encargos. principal não, tá, gente? Só sobre o valor dos juros, da multa e dos demais encargos. Agora, esses valores do remanescente deverão ser pagos até quando? Até o último dia do mês seguinte, ou do vencimento da última parcela referente à entrada. a entrada foi dividida em 12 parcelas mensais, ok? Passada a última parcela, a décima segunda parcela, né? Então, no mês seguinte, no último dia útil do mês seguinte, ao do vencimento dessa última parcela, que será paga da 12 à primeira dessa parcela do saldo remanescente. no B aqui, o que que muda? Aumenta o número de parcelas, mas a redução cai para 50%, tá? O resto continua igual, tá? Mas a redução aqui caiu para 50%, nesse contrapartido aumentou a quantidade de parcelas para 84%. Outra forma, redução caiu para 40%, mas o prazo foi para 120 parcelas mensais sucessivas. Então, às vezes, a pessoa não tem condições de pagar em poucas parceiras do saldo remanescente, correto? A redução cai. Então, a pessoa que apresenta uma defesa, um parceiramento e a redução da multa cai. Quando ela sofre uma autoinflação, uma notificação de lançamento, se tiver condições de pagar a vista, a redução é maior na multa. Mas, tem que ver a capacidade de pagamento da pessoa, é isso? Olha, não será concedido prazo superior a 60 meses para quê? Para o pagamento das contribuições sociais. Aqui era que o empregador, a empresa, a entidade, paga sobre a folha de salários e demais rendimentos de trabalho pagos. também sobre a obrigação dos trabalhadores mais segurados da Previdência Social que pagam autonomamente e o pagamento deverá ser efetuado por DARF, documento de arrecadação de receitas federais, com a informação do código de receita 6070. Agora, uma coisa, gente, os DARFs têm que ser segregados quando haja modalidade fazendária e previdenciária, com um DARF para cada modalidade. Fazendária é um, código 6070, previdenciária é outro, código 6070. Agora, na transação que envolva a pessoa natural, a microempresa, empresas pequeno-forte, santas, casas e misericórdia, instituições de ensino e sociedades cooperativas e aquelas organizações da sociedade civil conforme está na Lei nº 3.019, será de 70% do item 1. O que é o item 1? como está lá? Olha aí, gente. Acho que foi para frente, né, gente? Vamos voltar aqui. Item 1. Aquela é do empregador, da empresa e identidade equiparada, incidência sobre a sola e o salário, tá? Então, 1, tá? Olha só, trabalhador e mais encargos. Esse é o 2, tá? Então, na transação que envolva pessoa natural, microempresa, empresa pequeno-forte, santas, casas e misericórdia, instituições de ensino e sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil, 70% aliás, de redução e o prazo para pagamento do saldo residual após pagamento da entrada prevista no item 3, está de 145 meses. aumentará para 145 meses. No caso, pessoa natural, microempresa, empresas pequeno-forte, santa casa misericórdia, instituições de ensino, sociedades cooperativas e as organizações de sociedade civil. E qualquer modalidade pagada em escolhida, o valor mínimo das parceiras será de 200 reais para a pessoa natural e 500 reais para a pessoa jurídica. nessa situação que caia nesse foco aqui de 200 reais para a pessoa natural, 500 reais para a pessoa física. Aí, logicamente, ele vai ter que aumentar o quê? Ou diminuir, vai ter que pagar mais na entrada e a situação, então, o número das parceiras vai ser ajustado ao débito que é incluído na transação. As parceiras, como que qualquer atributo cobrado pela Receita Federal do Brasil, serão acrescidas do juros selic, acumulada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente da consolidação, até o mês anterior ao pagamento, e 1% referente ao mês em que o pagamento for efetuado. Isso é regra que vale para qualquer cobrança de tributo federal. As parceiras não poderão ser objeto de declaração de compensação de ponte, e a adesão à transação autoriza a restituição ou compensação de importância que tenha sido paga compensada ou incluído em parcelamento pelo qual o interessado tenha optado antes da celebração desta transação. Não tinha gente. Os depósitos existentes que estão vinculados aos débitos a serem quitados por meio da transação de que trata o edital, edital número 1, lembrando bem, dos créditos irrecuperáveis, serão automaticamente convertidos em renda da União. Porque na transação a pessoa desiste qualquer ação existente, tem que existir. Então, aquilo que está depositado lá, depósito judicial que é suspensão da exigibilidade, aquilo considera-se neste momento conversão em renda da União, extinção de partes do crédito tributário existente com pagamento por conversão em renda da União, está certo? e hipótese em que as condições de pagamento são aplicadas sob saldo remanescente, porque parte do valor do crédito tributário será descontado em face da conversão em renda da União dos depósitos que existem. Os débitos transacionados somente serão extintos quando cumpridos, repetindo, já falamos sobre isso, por requisitos e condições constantes do acordo, inclusive ao pagamento integral. Então, somente estará extinto totalmente o crédito tributário após seu pagamento total e definitivo. Então, considerando a decação das parcelas ao valor de R$ 200, R$ 500, R$ 200 para a pessoa natural e R$ 500 para a pessoa jurídica, as formas de pagamento serão débitos previdenciários decorrente de autoinflação ou declarados em DCTF web. Vejam bem, isso aqui está lá no edital número 1, ou declarados em DCTF web. Então, considerando o crédito previdenciário declarado em DCTF web, ele poderá ser objeto da transação, também edital. Pagamento da entrada correspondente a 12% do valor total do débito, sem reduções, sem reduções, já dissemos isso, dividida em 12 parcelas mensais e sucessivas. Saldo restante não será parcelado, com redução de 65% sobre multa, juros, demais encargos, em 48 parcelas mensais e sucessivas. Veja bem, isso aqui em relação aos débitos previdenciários considerados irrecuperáveis. Então, débitos tributários previdenciários, tá? Nós temos débitos tributários previdenciários, débitos tributários fazendários. O que nós temos como tributo, afinal de contas, hoje? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, onde entram as contribuições previdenciárias e empréstimo compulsório. Então, ambos são débitos tributários, mas aqui estamos falando de débitos tributários previdenciários, tá? Decorrente de alta inflação declarados em TCTF web. Débitos fazendários. Então, pagamento de entrada correspondente a 12% do valor total do débito, sem reduções, mais uma vez, frisando, divididas em 12 parcelas mensais sucessivas, tá? E o saldo restante, aquele remanescente do valor da entrada, né? Até 60 parcelas mensais sucessivas, com redução de 65% sobre os alunos das multas, juros e demais encargos. Ou, aumentando o número de parcelas para 84, com redução de 50%, ou, aumentando para 120 parcelas mensais, com a redução de 40% sobre o valor da multa, dos juros e dos demais encargos. São elegíveis, não pá, desculpa, que nós fomos agora para editar o número 2, está o número 2, 1 e 2, repetindo, publicados em 1º de setembro de 2022, edição extra do Diário Oficial da União, tá? Então, se vocês procurarem lá no Diário Oficial da União, a edição normal, não vão achar, é na edição extra, viu? Edição de 31 de agosto de 2022, esses editais. Então, agora, edital de transação, adesão à transação no contencioso administrativo fiscal de pequeno valor destinado a microempresas, desculpa, gente, pessoas naturais, microempresas e empresas pequeno cortes. O que que é elegível para transação de débit de pequeno valor? Os débit que não superem, não ultrapassem o lançamento fiscal por processo administrativo fiscal, individualmente, o valor referente a 60 salários mínimos, que em 2022 é de R$ 72.720. Então, se passar R$ 72.721, já não pode, né? Na data da adesão, mas, então, até R$ 72.720, pode entrar nesta adesão. Agora, vamos às vedações a esta adesão. Inclusão de débitos sujeitos ao simples nacional. Espera aí, gente, mas microempresas pequeno cortes está dentro, porque não pode para o simples nacional? Não, os débitos estejam incluídos no simples nacional, não podem, tá? Então, somente as empresas, microempresas, empresas pequeno cortes, que não estejam pagando pelo simples nacional, que podem fazer esta adesão em relação a créditos tributários que não estejam dentro do simples nacional, tá? Que não estejam dentro do simples nacional. Opção por mais uma modalidade de pagamento. Também é vedado a inclusão de débitos contencioso administrativo relativo às contribuições sociais das empresas que incidem sobre as remunerações pagas ou creditadas ou asseguradas a seu serviço dos empregadores domésticos, dos trabalhadores incidem sobre o seu salário de contribuição a título de substituição àquelas contribuições de terceiros, tá? Sesc, Senac, Senai, Inca, tá? Isso aqui não pode entrar. E como os pagamentos poderão ser efetuados? Neste caso, na transação de contencioso administrativo fiscal de pequeno valor destinado a pessoas naturais, microempresas e empresas pequeno forte. Então, pagamento da entrada correspondente a 5% do valor líquido da dívida, considerando-se assim o que resulta da aplicação do percentual de redução de 50% sobre o valor principal do principal da multa dos juros e demais encargos. São divididas em 5 parcelas mensais vencíveis no último dia de cada mês. Devendo a primeira parcela, você paga até o último dia útil do mês de adesão. Último dia útil do mês de adesão. E o restante? Dividido em 7 parcelas mensais e sucessivas vencíveis no último dia de adesão. pagamento de entrada corresponde a quantos por cento? Lá atrás era 12%, 12%, 12%, aqui é 5%. pagamento de entrada corresponde a 5%, como era antes, agora a redução foi para 40%, só que aumentou seis parcelas mensais sucessivas na entrada e depois foram para 18 parcelas mensais sucessivas o saldo remanescente. aqui 5%, redução de 30%, dividido em sete parcelas mensais e aqui embaixo o saldo remanescente em 29 parcelas mensais e sucessivas. Agora, redução de 20% sobre o valor principal da multa, dos juros e demais encargos e dividido em oito parcelas mensais e o restante em 52 parcelas mensais sucessivas. Então, vejam, a redução em cima cai, mas aumento de parcelas tanto na entrada quanto no saldo restante do valor da dívida. Pagamento também será efetuado por DARF, pode crescer também 60% ou 70%, também distinto para atributos fazendários ou previdenciários. Sendo agora o valor mínimo das parcelas de R$ 100 para pessoa natural e de R$ 300 para microempresa ou a empresa de pequeno porte. Então, fica assim, pagamentos poderão ser efetuados pessoa natural microempresa ou empresa de pequeno porte. Agora, nós temos lá o requerimento que lá no edital tem dois anexos, uma para pessoa natural, uma para pessoa jurídica. Outra coisa, gente, quando forem fazer as adesões ou as propostas para a Receita Federal do Brasil, olhem atentamente, leiam, sempre olhendo, todos os colegas contabilistas, todos os contribuintes, nunca façam sem ler atentamente as normas. Já iniciei ali lendo a Lei 3.988, depois, o que a 14.375 trouxe inovação em relação a 13.988? A partir disso, a Receita editou o que? A portaria número 208, leiam atentamente essa portaria Lei 208, mas não se satisfaçam. Vão lá, pegam o edital, o edital número 1, leiam atentamente dos créditos irrecuperáveis, depois leiam atentamente. O edital número 2, relativo aos débitos de pequeno valor das pessoas naturais, microempresa, empresa pequeno forte, importantíssimo, contabilistas, empresários, essa leitura, não façam nada sem ler atentamente. As leis mudam de um dia para o outro, muita coisa pode mudar. Então, quando for tomar alguma decisão, é preciso ler atualmente, no dia de hoje. Não façam nada sem estar bem seguro. Isso é muito importante, gente. Então, aqui nós vemos que tem a redução de 50%, dividido em 5 parcelas mensais e o restante em 7. Redução de 40%, dividido em 6 parcelas mensais, depois em 18. Redução de 30%, dividido em 7 parcelas mensais e depois 29% do saldo restante. Depois, 20%, dividido em 8 parcelas mensais que era ativa a entrada e o restante 52 parcelas mensais sucessivas. Isso aqui é um resumo daquilo que nós falamos lá atrás. também, em 1º de setembro de 2022, entrou em vigor a transação individual proposta pelo contribuinte, mas também entrou em vigor a transação individual proposta pela Receita Federal do Brasil. Mas aqui agora vamos falar sobre a transação individual. Então, poderão propor receber proposta de transação individual. quem? Contribuintes que possuam débitos, que estejam no contencior administrativo fiscal, de valor maior a 10 milhões de reais. Também os devedores faridos em recuperação judicial ou extrajudicial, bem como em liquidação judicial ou extrajudicial ou em intervenção extrajudicial. Autarquias, fundações, empresas públicas federais e também os estados, distrito federal, municípios e respectivas entidades do direito público da administração indireta. Todos eles podem propor a transação individual. Poderão propor ou receber também proposta de transação individual simplificada. Agora estamos falando de simplificada, gente. Nós vamos falar mais adiante ainda. Os contribuintes que possuam débitos ou objetos de contenciores administrativo fiscal em valor maior que um milhão de reais inferior ao limite de dez milhões de reais. Então, acima de dez milhões de reais, aqui atrás, é valor superior. Transação individual. Proposta de transação individual. Aqui nós estamos falando de transação individual simplificada. A transação de débitos em contenciores administrativos e fiscais cujo valor seja igual ou inferior aos acima descritos. Então, novecentos noventa e nove mil, um milhão. Aqui está superior a um milhão. Então, um milhão de reais, tá? Um milhão de reais é exclusivamente por adesão à proposta da Receita Federal do Brasil, conforme aqueles editais que citamos ali. Edital Nuru, créditos dos tributários irrecuperáveis e edital Nuru 2, débitos de pequeno valor, tá? Para quem? Só que ali só vai até setenta e dois mil setecentos e vinte reais para a pessoa natural, microempresa, empresa de pequeno porte, tá? Então, se houver proposta de transação individual, tá? Os móveis é menor que, aliás, até um milhão, a proposta será não reconhecida, tá? Não reconhecida pela Receita Federal. perdão, gente. Nas propostas de transação individual, proposta de um tevedor, é isso, é legal o contributo transacionário nas mesmas condições por adesão existentes na data do pedido, aquela que nós citamos lá atrás, tá? Devendo o contribuinte adotar os procedimentos para adesão. O devedor será notificado da proposta, agora nós estamos falando quando a Receita Federal do Brasil propõe uma transação individual ao devedor, tá? Nós estamos olhando lá atrás por adesão a dois editais, edital Nuru 1, edital Número 2, crédito dos irrecuperáveis, edital Número 1, crédito tributário de pequeno valor, pessoas naturais, microempresas, pequenos porte, né? Empresas pequenos porte, por adesão. Aí fomos para a transação individual proposta pelo devedor. E aqui a transação individual proposta pela Receita Federal do Brasil. Então o devedor será notificado a proposta de transação individual pela Receita Federal por via eletrônica ou postal. Gente, lembrando bem uma coisa, adesão ou proposta, tudo é feito de forma eletrônica, portal ECAC. Tudo de forma eletrônica. www.gov.br barra Receita Federal e vai lá no portal ECAC. Tudo é feito pelo portal ECAC. Não procurem as unidades da Receita. É tudo de forma eletrônica. Então vai haver um congestionamento e não vai resolver. Certo? As unidades. A proposta de transação individual fornurada pela Receita Federal é explorar os meios para a extinção dos créditos nera contemplados. Lembrando, transação e extinção. Mas não se extinguem enquanto não cumpridos todos os requisitos e condições necessárias. E aí são oferecidos parceramentos tanto na entrada quanto no saldo remanescente. Quanto não se cumprir tudo, não se encontram extintos os créditos dos tributários. Estarão suspensos até a total extinção. Então, a extinção dos créditos nera contemplados desenvolverá o que? Alternativo, cumulativamente todas as obrigações, exigências e concessões. E, conforme já dito lá atrás, então, poderão propor agora em 1º de janeiro de 2023 é que entrará em vigor a transação individual simplificada. Isso está descrito ao final da portaria número 208 de 11 de agosto de 2022. A transação individual simplificada até a para débitos acima de um milhão. até 10 milhões de reais. Então, poderão propor receber esta proposta de transação individual a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme descrito ao final da portaria 208. O contribuinte que possui, então, débitos o gesto de contenção administrativa fiscal parou superior a 1 milhão e inferior ao limite de 10 milhões. No caso, inferior ao limite de 10 milhões. Então, 9 milhões, 999 mil, 999, 99 centavos é abaixo. Não é isso? Então, poderão. A transação individual simplificada como todas as outras poderá ser proposta pelo devedor ocorrerá exclusivamente por meio do portal eCAP. O portal eCAP, lembrando, mais uma vez, www.gov.br barra receita federal. Nesse caso da transação individual simplificada que entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, o devedor apresentará proposta de transação com indicação do plano de pagamento para integral total quitação dos débitos incontencioso administrativo fiscal. E ele deve ter em referência essa indicação. O valor que será pago a título de entrada, o prazo escalonamento colocado para pagamento das pretensões que se pretende, o desconto que se deseja obter, de acordo com a sua capacidade de pagamento, os bens e direitos que constituirão as garantias do acordo a ser firmado, pactuado, os documentos que suportem suas alegações. Gente, olha só, é muito importante. A Receita Federal do Brasil possui todas as informações relativas aos seus sujeitos passivos por meio das várias declarações existentes, por meio dos SPEDs, os SPEDs praticamente fecham a vida do contribuinte. Muitas vezes a gente vê alguém no supermercado e dizia assim, não vou dar meu CPF porque a Receita vai descobrir, a Receita não precisa descobrir que ela já sabe tudo, praticamente, do cidadão, do sujeito passivo. Então, olha, gente, a Receita tem muito conhecimento, mas, de qualquer maneira, tanto na adesão aos editais publicados, quanto em relação às propostas de transação individual que o sujeito passivo queira realizar junto à Receita, individual que está em vigor, ou aquela que vai entrar em vigor de forma simplificada em 2023, se necessário for, a Receita vai exigir alguns documentos, às vezes vai uma reunião com o sujeito passivo para fechar essa transação. Então, assim, tem que ter todos os elementos para comprovar, tá, gente, balanços, demonstrações financeiras, os livros fiscais, meio digital, físico, quem tenha, mas tem que apresentar tudo, gente, tem que apresentar tudo para que possa ser excitosa a adesão ou a resposta à solicitação do contribuinte. Gente, então, encerramos a nossa apresentação aqui para que o nosso condutor aqui, o Henrique, facilitador aqui deste momento, desta live, possa fazer, trazer as perguntas, as considerações. Ok, obrigado, Humberto, por enquanto, se você até tirar a palestra aqui, o slide, vamos bater um papo agora, não teve, por enquanto não tem pergunta, mas eu quero conversar um tiquinho de coisinhas com você sobre esse assunto, que eu vou confessar que eu já tinha lido alguma coisa, mas na imprensa especializada, viu, Humberto? Eu não tinha lido na legislação mesmo, os editais, é que na realidade a legislação remete para o edital, a parte operacional da transação, então você deve conhecer a legislação, é claro, mas cada edital é um edital, então você tem que ir lá no edital, essa é a linha de raciocínio, eu não tinha, confesso que eu ainda não tinha lido o edital e confesso para você que fiquei um pouco surpreso nessa questão, porque a Receita Federal deu uma encheçada na transação, ela encheçou, é X% de entrada, X parcelas, parcelas limite, se o limite não bater, jogo para cima da entrada para dar dentro daquele limite de meses, e também eu fiquei surpreso dela não ter dado a abertura para poder também o contribuinte poder, como tem a de 2023, você até me corrige, de repente eu não tive essa sensibilidade de entender, porque a de 2023 eu entendi como transação, essa que eu vou poder, junto com o contribuinte, contador junto com o contribuinte, fazer um plano de pagamento, essa para mim me apresentou a ser aquela conceito de transação que a gente aprendeu lá nas aulas de direito tributário, e agora essa dos editais um e dois, confesso para você que está muito encheçado, não sei se você gostaria de fazer algum comentário, que você deve ter tido reuniões, manifestações sobre o assunto, dessa encheçamento para o contribuinte. Henrique, não vamos dizer um encheçamento, vamos dizer assim, é porque esses editais são transações que já são propostas de forma pública para todos os contribuintes. Então, ele eneou esses prazos, essas formas de entrada, depois a forma de pagar a entrada, depois a forma de pagar o restante da dívida, como é uma proposta, quem poderá decidir se faz adesão ou não é o próprio contribuinte, opa, isso aí é a minha pente, não faz uma proposta de rito igual que poderá seguir aquele ritual daquelas modalidades, de repente propor outra, de repente a receita pode aceitar a transação individual proposta pelo contribuinte se achar que não é conveniente. Humberto, então, dentro desse conceito, eu já comecei a tirar aquela nuvem que estava paeirando aqui, se entendeu, dessa preocupação que a gente tem com o nosso contribuinte, que é os nossos clientes, a gente acaba abraçando as dificuldades deles também como seus consultores, ajuda na gestão, nessa questão, porque de repente o contribuinte tem lá um bem que ele não vai fazer uso daquele bem no seu patrimônio que ele pode chegar lá para a Receita Federal e falar eu estou com a dívida, eu quero entregar esse bem, ele está aqui documentado, registrado cartório, está livre, desembarassado, gostaria de entregar para a dívida, se puder fazer essa situação, aí sim eu considero como uma transação. Uma dação em pagamento na transação. o termo jurídico, vamos falar que o nosso colega advogado fala o termo jurídico da ação em pagamento para quitar uma dívida tributária. Então, eu já entendo que realmente é viável para alguns contribuintes que às vezes não tem fluxo de caixa, viu, Humberto? Sim. Até você comentou que o próprio edital diz aí a questão de ver a liquidez do saber se ele vai ter condição de pagar, então, isso realmente eu entendo a Receita Federal nesse ponto também, de estar preocupado com aquele devedor costumais, que vem lá e fica debendo, fica parcelando, paga duas parcelas e paga. Eu entendo isso, eu acho que nesse ponto a Receita realmente tem que pegar firme, porque realmente tem o contribuinte que passa por diversas dificuldades, como a pandemia que a gente saiu aqui agora, e tem aquele que é costumais mesmo, vai, entra numa empresa, entra numa outra e vai indo, a Receita tem que vergar isso mesmo, tem que cercar e nós contadores também fazemos parte dessa equipe aí nesse sentido de cercar, mas tem que ter legislação mais flexível para essas dificuldades, por razionalidade, situação da empresa, pandemia, que é um exemplo bem claro que a gente teve aí, então, nesse sentido, a transação realmente dando possibilidade do acordo individual é muito bom, viu, Humberto? Henrique, assim, vamos dar um respiro, porque a Receita nunca teve transação, aí veio a 13988, trouxe a transação lá após a pandemia em 2020, só que a Receita não estava, a Receita não era permitida fazer a transação, né, então, com a 14.375 já ofereceu-se essa condição, então, é um suspiro de alívio para a Receita, opa, agora nós podemos fazer transação com o contribuinte, porque antes, de repente, ia ser a ideia, embora previsto lá no CTN a transação, de repente, alguns colegas da Receita até viam com essa forma, esse viés, sabe, não, fazer transação de jeito nenhum, sabe, infelizmente, às vezes, tinha até essa ideia lá no passado, hoje não tem mais, tá, hoje não tem mais, mas, assim, quando a procuradoria começou a fazer transação após a adventa da lei 13.988, a Receita queria fazer, mas não tinha lei que autorizava, então, agora começou, então, de repente, ainda tem que traçar alguns caminhos para melhorar. sim, sim, concordo com você, aliás, eu participei de algumas palestras nesses eventos contábeis que a gente ia, onde alguns colegas reclamaram, será que eu vou ter que deixar a dívida do contribuinte ser inscrito lá na procuradoria para poder fazer uma transação? Aí, tinha para a procuradoria mais 20% de advogado, né, vai onerar mais a dívida, então, esse assunto, a Receita Federal realmente está de parabéns, né, é claro que não tinha uma legislação, estava lá no Código Tributário, mandando um inciso lá de um artigo lá solto, né, agora está normatizado numa lei ordinária, muito bom isso daí, e esse aí realmente são os primeiros editais, eu entendo isso até, viu, às vezes a gente... E podem surgir outros, João Henrique. Claro, a gente entende que de repente esse edital não pegue algumas empresas agora, nesse momento ainda, que é o primeiro ano ainda após pandemia, a gente pode considerar o ano da retomada, que alguma empresa ainda não tenha condição de poder estar entrando na transação, mas outros editais com certeza devem ser feito para aqueles que vão conseguir fazer o quê? Um fluxo de caixa durante o 22, e o 23 é realmente conseguir tirar esse passivo tributário do seu balanço, né, com certeza. E vejam bem uma coisa, a transação por adesão vence 30 de novembro, os dois editais, um e dois, mas a proposta individual permanece, tá? e de repente a procuradoria já está com a proposta de transação lá relativa ao programa emergencial de retomada do setor de turismo, né? A Receita ainda não tem, mas de repente a Receita pode lançar também esse programa, né? Isso é muito bom, é muito bom, assim, esse andar em conjunto, né? A procuradoria, mas ela foi a primeira, né? Mas andar em conjunto com a Receita Federal. Uma situação, Humberto, que às vezes o contador não está entendendo, qual é a diferença de transação para o parcelamento ordinário, né? Que tudo tem multa, tudo tem juro, é porque eu, assim, entendo que esse parcelamento que teve refis, PAES, cansou, né? Cansou, realmente, não deu certo em algumas situações, os devedores costumais usam muito isso daí, né? Que agora, a gente criar mesmo a transação como uma figura de pagamento, de quitação tributária, né? Ter ela, parar de ter esses projetos que o Congresso ficava doido para implantar, agora acabou, né? Agora, com essa lei, a Receita tem autonomia para baixar a edital, conforme for o planejamento de recebimento, a atividade, como você diz, a atividade aí do turismo com dificuldade, outras atividades que tiver com dificuldade, pode baixar a edital, dando essa possibilidade. Então, esse parcelamento ordinário é totalmente diferente, né? Da transação. Muito diferente. O parcelamento ordinário é um custo também maior e prazo é menor também, né? Então, assim, como aqueles refícios da vida que nós tínhamos, a transação, acho que é um jeito melhor de se adequar à vida do cidadão contribuinte também para a Receita Federal do Brasil. Quer dizer, a transação, vamos dizer, poderia ser uma transação, como você disse à vista, oferecer um bem próprio, Dação de pagamento, mas é uma transação, vamos dizer assim, facilitada, tanto que era um meio de restinção do crédito tributário, mas está, nesse momento, servindo de, assim, meio de suspensão da exigibilidade, porque tem parcelamento da entrada, depois parcelamento do saldo remanescente, né? Então, assim, entendemos que, assim, já melhorou muito, tanto para a Receita Federal em poder oferecer a transação, né? Receber adesão, no caso dos editais, e poder, com o tempo, aperfeiçoar mais ainda essa questão da transação. E, Humberto, e se o novo colega contador estiver lá no ECAQ, lá, fazendo lá o processo, lá, tiver dúvida? Onde que ele vai se socorrer? Porque você me diz, ó, não vai fisicamente, que não tem, né? A Receita não preparou para atender fisicamente. Onde que ele socorre para buscar um tipo de informação? Porque a gente sabe, cada caso é um caso, a gente não tem como generalizar. A própria transação já é uma... já individualiza. aonde que ele se socorre? Se ele tiver... Então, o contribuinte sempre é procurar o chat FBP, que é um canal de informação das pessoas. Infelizmente, nós não temos hoje mais o plantão fiscal que tínhamos antigamente, né? Mas, assim, o chat tem procurado auxiliar muitos contribuintes. Lógico, às vezes ocorre situações que não há atendimento que satisfaz, né? Mas, assim, tem procurado, tem melhorado, tem melhorado bastante, né? Porque ele foi instituído a nível nacional, depois veio se transformar em regional, então, os probleminhas iniciais, nós somos ouvidoria, reclamamos, tivemos reclamações, mas melhorou muito, os colegas têm se esforçado em cima do parco, no número de recursos existentes, mas os colegas têm sido defrontados com a luta e tentado resolver os problemas contribuintes. Ótimo. E, Humberto, e aquela questão que no parcelamento ordinário, que se o contribuinte atrasar parcela é rescindido automaticamente? Tem alguma temática de rescindido? Então, orientamos para que eu editar sobre isso, porque tem as parcelas consecutivas que deixaram de ser pagas, realmente, três consecutivas ou seis alternadas poderá ser rescindido o acordo de transação ou a adesão. Duas parcelas, ao final, que deixaram de ser pagas também é rescindido, tá? Então, se a pessoa cresce tantas vezes, deixou de pagar duas e não pagou mais, também é rescindido. Então, leiam atentamente o edital, a portaria 208. Nós estamos falando aqui em quase uma hora de fala, mas não dá para detalhar tudo assim como gostaríamos, né? Isso seria necessário umas duas, três horas de fala para poder mostrar tudo. Mas está bom, Humberto. Eu mesmo não tinha lido os editais na sua palestra, já pegou um bom conhecimento. É claro, se eu tiver que enfrentar a transação, eu vou ter que realmente ir lá, entrar e ver as dificuldades e estar junto com o meu cliente perguntando qual é o seu fluxo de caixa, onde a gente pode enquadrar aqui, o valor da dívida, tudo isso a gente vai estar discutindo. Eu tenho um assunto, Humberto, não sei se está ali na sua assada, essa questão de pagar com o precatório, pode ser pago com o precatório de terceiro, eu adquirir um precatório de um outro contribuinte e dar ainda a ação de pagamento? Então, aqui fala-se sobre o precatório também, a quitação via precatório, aí tem que decidir conforme disser o edital, ou conforme disser a portaria 208. Certo, mas o importante é que tenha o precatório, que é um direito, e realmente tem empresas que têm precatório de desapropriação de imóvel, tem precatório de... Até no curso de estradas que eu apresentei, fala em precatório. Fala, fala no precatório lá. E essa questão de poder aproveitar o juiz fiscal e a contribuição social, na hora que estou fazendo lá, há algum cortejamento ou só depois eles vão ver se eu tenho mesmo, se o contribuinte tem aquele crédito lá para confisco? Existe um avalidador daquilo? Eu tenho que ter um prazo para eles validarem aquilo lá? Como é que está? Então, vai ser verificado isso, não é porque é da ECF, que está lá o LARUR e LARUR, então tem como a receita verificar a ocorrência desse prejuízo fiscal ou da base de calculo negativa da CSLL. Mas, assim, pode usar até 70% do valor já com desconto. O valor lá do déficit publicado só fez desconto, pois 70% do prejuízo fiscal do RPJ, do ensino do RPJ, que fica aí ainda sobrando, e 70% da base de calculo negativo da CSLL em relação à CSLL que fica lá sendo devida. Perfeito? Eu fiquei pensando aqui, Humberto, um colega que tem alguma empresa do lucro real trimestral, onde ele está fechando o trimestre agora, que deu prejuízo fiscal, mas ele ainda não fez o ECD, o ECEF, ele só vai entregar a ele e ele querer usar. Tem esse limite aí? Eu não posso usar do ano corrente? Não, não, então veja bem o que disse o edital e o que disse a portaria. Qual o prejuízo fiscal, qual a base de calculo negativa, até quando? Está até dito isso, viu? Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado, não pode aproveitar tudo, achando que pode tudo. Porque normalmente, normalmente, o que ocorre? Quando se oferece um parceramento especial, até apresentei aqui, fui do Conselho Administrativo Tributário do Estado e da Secretaria da Secretaria da Secretaria da Secretaria da Secretaria da Secretaria e apresentamos lá uma proposta de parceramento especial onde citamos assim, vedados parceramente de bebê novo. O que seria bebê novo? Crédito do Tributário do ano, só até o ano passado. Então, sempre tem esse tipo de vedação, sabe? Até tanto, pode aproveitar. Daqui para cá, não. Está muito recente. Muito recente. Ó, maravilhoso. Foi muito bom o esclarecimento que você passou. E a gente deixa aqui, você já falou, e eu vou tornar a repetir, você já falou umas cinco vezes, leia o edital, né? Na dúvida, não ultrapassa. Leia o edital, converse com o seu empresário, veja onde ele se enquadra. Existe uma situação que é até novembro agora, mas existe um individual que vai continuar em 23. Então, tem que ver a situação, a necessidade do cliente e a transação é para isso mesmo. Está lá no Código Tributário, desde 66 lá, mas só está sendo usado agora por causa de diversas outras situações, mas está lá hoje, a Receita Federal também agora está dentro da transação, né, o velho? E a gente tem que se ater ao edital. Cada edital, não pense você que leu um edital, se saiu o número 3 depois, não vou ler. Não, já li o outro, não. Cada edital é uma situação, e isso é para o colega já colocar, toda vez que se eu for especializar em atender meu cliente nessa área, que em regras, às vezes, o advogado, às vezes, participa muito desse processo, né? Porque eu estava na PGE, na procuradoria, sempre tem um advogado. Agora que está no administrativo, está na Receita Federal, nós, contadores, realmente temos que atuar mais nessa frente de trabalho para poder estar ajudando o empresário, com essa ferramenta realmente muito importante para a quitação. Humberto, o nosso tempo já deu uma estouradinha aqui, tá? Eu vou te passar aqui, virtualmente aqui, deixa eu dar uma subida aqui no... Deixa eu achá-lo aqui. Nós estamos ainda com o pessoal do YouTube ou já saíram? Não, está eles aqui. Está todo mundo, né? Que bom. O pessoal está aqui. Está aí o certificado assinado pela presidente contadora Sucena, assinada pelo vice-presidente contador Valdir Mendonça, pela sua participação. Eu vou te mandar ali pelo tradicional WhatsApp, né? Para você guardar e dar a sua participação conosco aqui de outras que a gente vai ter, viu? Com certeza. Será um prazer, viu? A gente vai estar vendo aí tudo que é de interesse do contador relacionado à Receita. A gente vai estar aí solicitando a sua ajuda, pedindo lá o adjunto, né? O Djalma, para poder estar liberando você para estar conosco aqui participar. No mais, eu te agradeço muito, né? Pela sua participação e fica aberto para essas considerações finais. Um aviso antes das considerações finais até aos contabilistas, nossos amigos contabilistas, amigos empresários, membros do CRC, todos tenham cuidado em uma coisa. Sempre que tiver alguma ação com a Receita Federal do Brasil, olhem sempre o seu caixa eletrônico de recepção de documentos, porque com uma proposta individual, por exemplo, a Receita pode propor uma reunião e, de repente, você não olha, aí perde a oportunidade. A oportunidade não deve ser perdida, sem utilizar, né? Às vezes, ela não vem, como se dizem muitas vezes, duas vezes, às vezes, em uma vez só, né? Então, fiquem atentos, né? Se pedirem, façam o que for melhor para vocês, cada um decide o que é melhor para você, façam a adesão, se acharem adesão, repetindo, o digital número um, férdicos irrecuperáveis, férdicos de pequeno valor para pessoa natural, microempresas pequenas no porte, até 30 de novembro. A transação individual continua. A partir de 1º de janeiro de 2023, a transação individual simplificada para débitos acima de um milhão e inferiores a 10 milhões, tá? E esperamos que esse processo seja realmente ganha, ganha, ganha. Ganha a Receita Federal do Brasil, ganha. ganha os contribuintes, juntos contabilistas, né? Nós somos contabilistas e ganha a sociedade também, tá? E é um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos. Muito bem, né? Graças a Deus, correu tudo bem, a gente não tem problema de internet, né? A gente teve realmente uma live muito interessante, tomara que os colegas tenham assistido. Quem não está, vai estar gravado aí, comente com o colega, faça o link, né? Para assistir. Muito interessante. Obrigado, viu, Humberto? Até a próxima.